Oi gente, boa noite, venho aqui mostrar minha fonte, o meu jardim que está em processo de construção, o meu cantinho que eu estou construindo aos poucos, e aos poucos ele vai ficar lindo, maravilhoso, os meus bichinhos que eu fiz também de cimento, minha garça aí que ficou linda, um dos primeiros, uma das primeiras, minha outra garfinha, meus cogumelos, minha tartaruga, meu sapinho, meu sapo amarelo com o olho grandão, meus gnomos, minha fonte aí, ficou show de bola, minha pequena fonte, vai ser acrescentado mais coisas aí, mais coisas, vai vir mais coisas, meu sapo de olho, de olho grandão, vermelho, minha tartaruga marítima, meu sapo, o bocão de sapo, minha tartaruga e minhas plantas que eu amo, que eu cuido, que eu gosto, é isso aí gente, quem se interessar, estou à disposição, só vim conversar, tá bom? Obrigado quem assistiu esse vídeo, para quem vai vir assistir esse vídeo, boa noite e um bom final de semana para todos.